Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bloolink Tô vindo aqui hoje com o clássico dos jogos de luta Capcom vs SNK2 Um dos melhores jogos já lançados para 2D Então bora lá Primeiro eu vou mudar as opções para poder botar os botões Soco fraco, soco médio, soco forte, soco fraco, se não está certo Você tem 3 opções de jogo, Rachel Match Precisa usar um Rachel que já explica como funciona melhor 3 contra 3 e 1 contra 1 O padrão usado em torneio de por aí vai é Rachel Match Tem 3 Grooves 3 da Capcom vs SNK2 Eu gosto de jogar com o Air Groove Meu time é Athena Miori e Sagat E eu ponho o 8 e 2 no Sagat O Rachel basicamente no maior Rachel do boneco mais forte ele é Essa que é a ideia Então bora lá Pyco Boys O Any Groove tem 3 barras... né Vocês tem como fazer Hop Tem como fazer Roll E o Fast AllIs tem como restaurar Barras também ält E o Fast AllIs Você corre em vez de desabaste. Eu não estou jogando muito bem porque eu estou jogando um controle normal, não estou jogando controle de arcade. E aí Ah, eu peguei o olho errado. Eu peguei o olho normal porque eu olhei o olho demoniado. Mas tudo bem. Ah, eu peguei o olho errado. Ah, eu peguei o olho errado. Ah, eu peguei o olho errado. 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 com o Richer 3. Agora eu vou o Richer 3, estou curioso. Eu vou o Richer 3, estou curioso. Tinha que ir de tomada. Au. É, com um soco médio é para combar também. Não, tomei. Não, tomei. Não, tomei. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, vou parar para aqui o vídeo, então. Vai dar para mostrar bastante do jogo. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Sou o Blumenk e vejo vocês na próxima. Falou!